Maria Serqueira Gomes regressou ao palco de A Tua Cara Não Me É Estranha, este domingo, 26 de maio, com peixe na água, depois da estreia, no passado dia 19 de maio, em que se sentiu mais ansiosa. Apesar de estar a adorar conduzir o programa de domingo à noite da TVI, transmitido em direto dos estúdios da produtora Plural, a apresentadora confessa que não revende a emissão quando chega à casa porque sofre um bocadinho. Já com as críticas, a atitude é outra. Não posso responder nem reagir a todas. Ouço as das pessoas que me são mais próximas e as dos meus superiores. Mas foram muito positivas e eu gostei muito, admito, recordando os calções de ciclista que vestiu na primeira emissão. Falaram muito. Não foi. Riu-se este domingo, dia 26 de maio. Maria elegeu um facto de calças e casaco do criador Carlos Gil, joias David Rosas e Sandalés Aipi. Vi só uma versão espanhol e inevitáveis têm sido as comparações com Cristina Ferreira, a confiturante, ao lado de Manuel Luís Gorcha, das edições anteriores do concurso musical. A Cristina é uma ótima apresentadora. Por isso, se fizerem comparações, tanto melhor, a ter a atual parceira de Gorcha no Você na TV, para logo a seguir deixar a ressalva. Mas eu faço completamente diferente, da Cristina. Maria Cerqueira Gomes acrescenta, ainda que não se inspiram nas edições anteriores do formato de imitações emitidas pelo canal de Carlos de Baixo. Vi só uma versão espanhola. E estas comparações aumentam a pressão. Eu não sou muito dada a pressões. Responde. Inês Heréria saiu a vencedora desta segunda gala. Com a imitação de Luísa Sobral. Depois de Soraya Tavares ter vencido a primeira. Inês Heréria saiu a vencedora desta segunda.